E essa é em Tororó, mais uma concessionária Chevrolet no Shop Tour Automóvel. Estamos conversando aqui com o Calil. Olha, esse final de semana vai fazer sucesso. Vai fazer sucesso? É isso aí. Dois planos para a linha Costa. Incrível. Olha, gente, tem plano aqui sem entrada e tem plano também, olha, com uma pequena entrada. A gente vai falar para você agora do plano sem entrada, tá? Então você não tem dinheiro, você vem para cá, aí vai comprar um carro sem entrada em 36 parcelas, isso? É isso mesmo. Parcelas fixas ainda? Parcelas fixas sem entrada e sem intermediária. Esse é o primeiro plano. Certo. Inclusive a gente vai passar preço já para você. Agora eu queria que você prestasse bastante atenção nessa imagem que está aí, para você conferir quantos carros, mais ou menos 300 carros, zerinho para você no pátio. Para vender tudo esse final de semana? É isso aí. Pode cuidar o estoque. Tomara, né, gente? Olha, para você que é taxista também, o Vectra GLS, últimas unidades, então você tem que correr, dá com preço excelente. Agora, tem um outro plano também que é o seguinte, com 500 reais no bolso, no ato, você pode vir para cá e comprar o seu costo. Você dá 500 no ato, dá 1.500 no dia 20 do 11 de novembro, mais 1.500 dia 20 do 12, você pode estar usando o seu décimo terceiro, e mais 36 parcelas fixas de 399 reais. Olha como ficou fácil comprar o seu carro zero quilômetro. A gente vai dar um exemplo de preço para você sem entrada. Esse aqui costa o Indy 4 portas, só que o preço que eu vou passar é o Indy 2 portas. Não está incluso nem frete, nem pintura, tá? Você não tem dinheiro para dar entrada? Você pode levar o Indy 2 portas com 36 parcelas fixas de quanto, Calil? De 499. Moleza, hein? 499, 36 parcelas fixas. Eles estão de segunda a sexta, às 8h às 19h, sábado e domingo, das 9h às 16h, para você que trabalha, aproveite esse final de semana. Aceita o usado como parte de pagamento, Calil? Aceitamos o usado como parte de pagamento, avaliação super justa. Ótimo, o endereço é Avenida Nazaré, 888 Limpiranga, o telefone de vocês? 6914-8666. E Tororó.